Deixa essa ansiedade para o dia físico, para o domingo, a palavra abriu, abriu, abriu. Valeu, prefeito! Valeu, Maria, só que cada vez chegando. Tá bom, chama ela. Poxa vida, me tirado da melhor parte. Sobe lá, Júlia, vai lá. Sobe lá, Júlia. Vai! Boa noite, pessoal! Você tem um projeto de lei para mim? Fiz essa cartinha, pois fez o... Ah, eu não entendi. Você vai ter um carinho, vai responder ela e vai fazer o que ela está pedindo. Porque o Brasil, que daqui a 15 anos, é belas mãos, é mais prefeito. Ó, é Bruna, Júlia, Belinha e Sala. Vamos, mãe.